E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu vou estar respondendo uma pergunta que bastante gente tem me feito lá no meu Instagram que é, Maurício, eu sou cadastrado no iFood como carro, eu posso fazer entrega de moto? Bom, antes de responder essa pergunta, eu vou estar convidando vocês a se inscrever no canal e deixar o like, tá? E mais uma pergunta também que o pessoal faz é, Maurício, se eu trabalhar na categoria de carro de moto, de carro só que andando de moto, eu corro o risco de tomar bloqueio? Bom galera, respondendo a primeira pergunta, galera, se tem as categorias, se tem a categoria de carro, de moto e de bike, tem que respeitar essas categorias, tá? Se você trabalha, se a categoria de carro, você está andando de moto, não está certo, tá? E você corre risco sim de tomar bloqueio, tá? Se o cliente ou então o restaurante parceiro denunciar, você perde sua conta. Então galera, não faça isso, tá? Ah, Maurício, mas na minha cidade só tem cadastro de carro, não tem de moto. O que eu devo fazer? Simples, não roda pelo iFood, tá? Vai rodar no Uber Eats, vai rodar na Rappi, vai rodar na 99iFood, vai rodar em outras. Mas não faça coisa errada, porque isso é errado e você corre o risco de ser bloqueado. Então, não adianta você fazer uma coisa errada e depois vir chorando, tá? Ah, tomei bloqueio e agora o que eu faço? Não tenho o que fazer. Foi bloqueado no aplicativo, não tenho o que fazer, tá? Ah, é que nem um negócio que o pessoal fala pra mim também. Maurício, eu posso rodar com o nome de outra pessoa? Não, não pode, cara. Isso aí é uma falsificação ideológica. Você está indo com conta de outra pessoa, cara? Isso aí não é certo, entendeu? E corre o risco de ser bloqueado. E realmente tem que ser bloqueado. Porque você está fazendo uma coisa que não é certa, tá? Isso não é certo. Porque se eu pudesse rodar com o nome de qualquer outra pessoa, pra que mandar documento? Pra que fazer cadastro certinho? Pra que ter categoria? Você está entendendo?